Aaaaa... Tudo que eu quero é você de volta Satir ezer quando vem você na minha porta Eu amo você, Inte rende Minha edalha é sentido se tiver você Joga a mão pro cima! Eu não sou o que você se gosta Eu não sou o que vai ter a minha porta Eu não sou você, eu não sei se quer A boa noite a dia é o que você faz e sem você Eu não sou o que você quer que ninguém é você Eu não sou o que você quer que ninguém é você